Bom, por que as crianças vindas de famílias ricas, geralmente tem melhores notas e saem melhores na sua vida acadêmica, inclusive profissional? Duas justificativas, tá? Toda vez que esse assunto é comentado, suscitam duas justificativas. Primeiro, tá? Que as crianças pobres são menos inteligentes. Que eu discordo logo de cara. Eu vim de família humilde e nem por isso eu sou mais burro. Ou menos inteligente. Segundo a justificativa, tá? É que os professores das escolas públicas estão deixando de cumprir seu papel com as crianças pobres. Também não creio nisso. Inclusive os professores que ingressam na escola pública, eu considero que são os melhores. Eles passam através de um processo seletivo rigoroso que se chama concurso público. Então são poucos os que chegam a dar aula. Também já quero dar descrença. E o bom, tá? Desse estudo foi que corroborou o que eu pensava. Ambas as justificativas estão erradas. A vantagem que as crianças ricas têm sobre as pobres e única é o que elas fazem pós-horário de aula. Vou dar exemplos. Numa família rica, o seu filho estuda num período, geralmente até o integral, né? Porque eles têm condições melhores de pagar e escola pública não tem integral. O rico geralmente quando tem um horário vago, ele bota o filho dele, a pessoa de melhor condição de vida, não precisa nem ser rico, mas bota o filho dele pra fazer aula de música, aula de computador, preenche o dia do garoto com atividades. Enquanto nas menos abastadas ou as crianças mais humildes, os pais não têm condições. E o que essas crianças geralmente fazem? Brincam ao ar livre, que eu não acho errado, mas acaba sendo uma desvantagem no longo do prazo. E assistem televisão, que não acrescenta muita coisa dependendo do que você tiver de meta de vida com relação aos estudos, não ajuda muito. Então, essa é uma pequena diferença que faz toda a diferença no contexto das crianças pobres e das crianças ricas. No Brasil, o problema não é a educação, e sim a falta dela. Talvez, se fosse feito ou copiado, igual as escolas norte-americanas, que tem uma lá que se não me engano se chama KIP, ela mantém os alunos dentro de sala de aula de manhã, de tarde, passa muito dever de casa, estuda aos sábados também, ou seja, não deixa a criança livre. E, inclusive, nessa escola formam os melhores alunos de matemática, que conseguem bolsas e 80% se formam. É uma realidade um pouco diferente do Brasil, mas acontece numa escola pública, nos Estados Unidos, que tem dado certo, inclusive já estão replicando esse modelo de ensino lá. Minha dica é, fique esperto, sabe em quem colocar a culpa, clica em gostei, e indica esse vídeo pra mim. Meu, muito obrigado.